Você já ouviu falar da Pax Romana? Foi um período no Império Romano em que foi criada uma falsa paz por meio de armas, para poder uniformizar o pensamento e a cultura nos territórios conquistados. O que poucos sabem é que vivemos hoje uma espécie de nova Pax Romana, não por meio de armas, mas por meio de ideias nefastas. A primeira tentativa dessa nova Pax Romana foi com a Liga das Nações no pós Primeira Guerra Mundial, mas essa tentativa não deu certo, então em 1945 formou-se a Organização das Nações Unidas, a ONU, que tinha como pretexto assegurar a paz mundial, mas o que tem feito a ONU como, em verdade, quebrar as soberanias nacionais e formar um governo global. Mentes iluminadas querem ditar o rumo das nossas vidas. Há muito tempo eles vêm tentando implementar essas políticas globalistas. E agora a última gracinha da ONU, o documento firmado em 2015, a Agenda 2030. Nesse documento teremos 17 objetivos a serem implementados em todas as nações, em todas as nações signatárias, que vão mudar completamente o rumo das nossas vidas. A ONU é uma organização perigosa, que tem vários braços no mundo inteiro. Lembra daquele programa que passa anualmente pedindo dinheiro para as criancinhas? Pois é, isso aí é mais um braço da ONU. Cuidado, hein? Não faça sua doação. Só um minutinho que eu vou tomar um pouquinho d'água. Nós vamos falar aqui de um dos objetivos deste documento indecente que é a Agenda 2030. Objetivo número 1. Olha como eles são bonzinhos. Erradicar a pobreza. Objetivo 2. Erradicar a fome. Objetivo 3. Garantir uma vida sustentável e bem-estar para todos. Amigos, agora nós vamos rebater um por um desses argumentos. A pobreza é condição natural da humanidade. Foi apenas com a ascensão do capitalismo e exponencialmente, após a Revolução Industrial, que a pobreza começou a diminuir consideravelmente no mundo. Um pobre de hoje em dia vive muito, mas muito melhor do que um aristocrata da Idade Média. Não é a ONU que vai resolver o problema da fome. Então as soluções devem ser locais, concretas e através do livre mercado. Eles usam termos neste documento como segurança alimentar e melhoria da nutrição. Isso é extremamente perigoso. Eles vão invadir o mercado com uma série de alimentos geneticamente modificados. Nem você nem eu poderemos mais escolher ou saber a procedência daquilo que estamos comendo. E você sabe qual o efeito que isso tem sobre a sua saúde? Na mentalidade globalista da ONU, modificar geneticamente os alimentos faz parte da estratégia. O terceiro objetivo da agenda da ONU é promover uma vida sustentável e o bem-estar a todos. Olha que maravilhosos, que bonzinhos que eles são. Querem promover o seu bem-estar e o meu bem-estar. Agora vamos ver onde está a pegadinha. Meus amigos, a condição de sofrimento e de incertezas é uma condição natural da vida humana. A partir do momento que o ser humano abandona uma justificativa transcendental e adota uma justificativa estatal, onde o Estado vai gerar um estado de bem-estar social e vai abrir um balcão para você fazer suas reclamações e jogar ali as suas necessidades, ele vai dizer, vou resolver isso para você. Você está delegando para ele um poder que até então o Estado não tinha. Ou um organismo internacional não tinha. A partir do momento que a ONU resolve estabelecer regras para gerar o seu bem-estar social, acabou. Nós estamos diante de uma servidão voluntária. E você? Como é que você se sente sendo escravo? Gente, vocês podem achar aqui que eu estou exagerando com relação a essa agenda da ONU, mas se vocês forem ler o documento inteiro, vocês vão ver que eles estão querendo estabelecer regra sobre absolutamente todos os aspectos da nossa vida. Sobre os alimentos, sobre o ecossistema, sobre o clima, sobre a forma de trabalho, sobre o que você consome. Enfim, sobre absolutamente tudo. Ou seja, nós estaremos em breve, até 2030, se ela for implantada, numa plena e repleta escravidão. E o pior, tudo isso está sendo decidido por pessoas que se acham mentes iluminadas, que acham que sabem o que é melhor para você, melhor para mim. São pessoas não eleitas que estão decidindo sobre todos os aspectos da nossa vida. Ou nós nos rebelamos contra isso, ou estaremos num admirável mundo novo. Vocês estão percebendo que nós estamos diante de uma nova parte romana? Só que agora nós não temos mais uma guerra travada como nos moldes anteriores. Nós temos hoje organizações e corporações internacionais travando uma verdadeira guerra cultural e difusa contra os valores da civilização ocidental, contra o cristianismo, contra a família, contra os valores tradicionais. Quanto mais nós permitimos que organismos internacionais, o Estado, intervenham na nossa vida e ditem as regras ou deem benefícios para nós, mais controle eles têm sobre a nossa vida e menos liberdade nós temos. Nós vivemos um período nefasto, nefasto, nefasto. Tomemos cuidado com essas soluções coletivistas que resolvem todos os problemas do mundo. Ao permitir que isso ocorra, nós vamos perdendo cada vez mais o foco na individualidade, nos direitos individuais. Quando isso ocorre, nós vamos nos tornando massa. Para saber mais sobre a ONU, as fundações internacionais e a nova ordem mundial e também o projeto de dominação global, nós citamos os seguintes livros. Poder Global e Religião Universal. Também temos Contra o Cristianismo. A ONU e a União Europeia como Nova Ideologia. E também temos os escritos, colunas, livros e vídeos do professor Olavo de Carvalho, que há décadas vem denunciando tudo isso. A ditadura perfeita terá a aparência da democracia. Uma prisão sem muros, na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Aldous Huxley. Curta, espalhe e compartilhe esse vídeo. Tamo junto!